Quanto ao pacote Microsoft Office, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro V ou falso F. O PowerPoint, o MS PowerPoint, é um gerenciador de contas de e-mail muito usado em cargos que dependem da comunicação por e-mail no dia a dia profissional? Pessoal, errado, né? Falso. O PowerPoint não é um gerenciador de contas de e-mail. O Microsoft Office PowerPoint é um editor de apresentações de slides. Serve para construir apresentações de slides. Não serve para gerenciar contas de e-mail. Quem gerencia contas de e-mail no pacote Microsoft Office é o Outlook, o Microsoft Office Outlook. Esse sim é para gerenciar contas de e-mail, não o PowerPoint. Depois, o Excel é ideal, por exemplo, para controlar o fluxo de caixa, contabilidade, análise de dados estatísticos, planejamento de despesas e cálculos de preços? Aí sim vamos marcar como verdadeiro, porque o Excel é uma planilha de cálculo eletrônica. E toda planilha de cálculo eletrônica serve muito para trabalhar com contabilidade, com cálculos, então com controle de fluxo de caixa, com análise de dados estatísticos e por aí. Até porque o Excel, por ser uma planilha de cálculos eletrônica, tem muitas fórmulas e funções, como a função soma, função média, função C, PROC V, máximo, mínimo. E todas essas funções ajudam muito nesses cálculos. Então, resposta verdadeira ali do segundo item. O terceiro item disse, o Microsoft Word, além de suportar textos, permite a integração de outros formatos no mesmo documento, como tabelas, desenhos, gráficos, imagens e links da internet? Sim, verdadeiro, pessoal. O Microsoft Word, ele é um editor de textos, então, obviamente, ele suporta textos. Mas aí, aqui, a questão diz, será que ele suporta, além de textos, tabelas? Sim, tem até um botão chamado tabela no Word para inserir tabela. Desenhos gráficos? Sim, desenhos e gráficos, gráficos dos mais variados de barra, de pizza, desenhos, elipse, retângulo, ele aceita, sim. Imagens? Podemos também inserir dentro do Word imagens. Links da internet? Também podemos criar links que apontam para sites da internet dentro do Word. Portanto, verdadeiro também o terceiro item. Assim, pessoal, nessa questão, ficamos como falso, verdadeiro e verdadeiro. Isso nós encontramos na letra C de Canadá, FVV, que é o gabarito, sem dúvida nenhuma, com certeza, a resposta da questão. Então, C de Canadá.